Ops, ei querida, ops, o coração, ae, essa é a hora que você para, olha e chama ela Ae o coração, hoje é seu dia de tomar Esse é o DJ Caio Mix que tá tocando, o cara é o bravo dos bravos, é o cara da putaria Esse é o DJ Caio Mix, o moço troco, tá com cinco espanas Você que fica ligando pro Caio Mix toda hora, fica estendo o saco Ele vai mandar Tô fechado com o Caio Mix E quero que tu me escute Tô fechado com o Caio Mix E quero que tu me escute Bota, 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 bota Pra mamar no Ubi Me chupi, me chupi Bota pra mamar no Ubi Me chupi Vai caralho, porra Me chupi, me chupi Bota pra mamar no Ubi Me chupi, me chupi Bota pra mamar no Ubi Caio Mix te pega firme Te taca a piroca e vai Tu vem com a buceta, satisfaz o pau do pai Tu vem com a xereta, satisfaz o pau do pai Tu vem com a buceta, satisfaz o pau do pai Cai o mix, te pega firme Te taca a piroca e vai Cai o mix, te pega firme Te taca a piroca e vai Abaixou a vice-flaz em mim Ah, uh, ah, uh Na buceta dessas putas Ah, uh, ah, uh Na buceta dessas putas, vai, para com a tcheca no chão Sobe sarrando com a bunda, vai, para com a tcheca no chão Sobe sarrando com a bunda, ah, uh, ah, uh Na buceta dessas putas, ah, uh, ah, uh Na buceta dessas putas, é hoje Que o cara é o medo e chega a vida, é hoje Que o Douglas chega a vida, vai tremendo a bunda Sarrando a peca, vai, vem tremendo a bunda Sarrando na ponte, esse é o DJ Caio Mix Vamos mais procurar, tá, 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 tá Com cinco esquema na cidade Aí é funk do momento, sem nem te dizer o quanto tá pesado, porra Tu quebrou a balança, aí não dá, aí não tem jeito Aí não tem jeito Aí não tem jeito Aí não tem jeito Aí não tem jeito